Tu julgas que não sei que tu mentes Quando teu doce olhar pousa no meu Pois julgas que não sei o que tu sentes Qual a imagem que alberga o peito teu Ai, se o sei, meu amor, eu bem destino O bom sonho da feroz realidade Não palpita de amor um coração Que anda vagando em ondas de saudade Não palpita de amor um coração Que anda vagando em ondas de saudade Embora me estás bem, não te acredito Passa nos teus olhos desleais O gelo do teu peito de granito Mas finge uma enganada, meu encanto Que o engano feliz vale bem mais Que um desengano que nos custa tanto Tu julgas que não sei que tu mentes Quando teu doce olhar pousa no meu Pois julgas que não sei o que tu sentes Qual a imagem que alberga o peito teu Ai, se o sei, meu amor, eu bem destino O bom sonho da feroz realidade Não, não palpita de amor um coração Que anda vagando em ondas de saudade Não, não palpita de amor um coração Que anda vagando em ondas de saudade Embora me estás bem, não te acredito Passa nos teus olhos desleais O gelo do teu peito de granito Que o engano feliz vale bem mais Que um desengano que nos custa tanto Embora me estás bem, não te acredito Passa nos teus olhos desleais O gelo do teu peito de granito Mas, mas finge uma enganada Meu encanto Que o engano feliz vale bem mais Que um desengano que nos custa tanto Que um desengano que nos custa tanto Que um desengano que nos custa tanto Pois é, estamos recebendo hoje aqui O niteroiense, o fluminense Marcos Assumpção Que está visitando o Belo Horizonte E passou aqui no Arte Noir Para mostrar o seu trabalho Marcos, musicar poemas de Flor Bela Espanca Como você fez agora Isso também tem feito com que você viajasse muito E frequentasse as feiras de livros Eventos literários Isso foi uma nova faceta que apareceu na sua vida? Sem dúvida Foi uma conquista de um novo público Em primeiro lugar Que é um público que não estava acostumado Com esse tipo de música que eu fazia E segundo Que foi uma coisa muito importante Essa união com a literatura O que me possibilitou estar viajando Muito nessas feiras Inclusive fora do país Do Brasil Ah, que beleza E essa sua ligação com o universo infantil Que você compôs duas trilhas sonoras E são espetáculos infantis Parece, não? É, eu compus a trilha Uma peça chamada Princesa e Ervilha Do Hans Christian Andersen Sim E uma adaptação do Mágico de Oz Todas as duas trilhas viraram CD Aquilo que eu estava te falando aqui No outro bloco É importante você ter esse registro Que também já é um outro público Porque a criança não vai sozinha para o teatro Claro Então vai com os pais E acaba comprando o disco E conhecendo o outro lado As canções autorais minhas E como é a sua relação com o público infantil? Eu tenho duas filhas Uma de 10 e outra de 7 anos Elas que desenham as capas Desses discos infantis Então eu tenho uma proximidade muito grande Com esse universo infantil E eu sou um saudosista da minha infância Eu adoro a infância A infância que eu vivi Tive uma infância maravilhosa Com muita brincadeira Quintal, árvore, goiabeira Muito legal Eu tenho essa ligação muito próxima Com as crianças Eu gosto de desenhos Enfim, adoro Bem, a gente recebeu aqui Dois dos seus CDs Que você trouxe para a gente Mas eu queria que você falasse um pouquinho A respeito desse primeiro projeto aqui Que é de 2010 Que é o Sala de Estar Não é isso? É, Sala de Estar É o meu primeiro DVD e CD Sim, você lançou o CD Exatamente E é um DVD Onde a gente está Contando a história da minha vida Até aquele momento Então eu gravei canções De outros compositores Que foram importantes Da minha formação musical Chico, Belchiora, O Seu Paulinho em Pedra Azul Geraldo Azevedo Alguém Sater E tal Junto com canções minhas Que foram de discos anteriores Importantes nas rádios Em shows E também duas músicas inépticas Inclusive a música inéptica Uma das duas músicas inépticas Foi a que foi veiculada Nas rádios Aqui também Isso aqui foi um show Que você fez Foi um show intimista Para 20 convidados Nós fizemos tudo Num estúdio Lá no Rio de Janeiro 20 convidados 20 a 25 Profissionais de imprensa Famílias, amigos E representantes Do meu fã clube De várias cidades do Brasil Foi muito legal Ter essas pessoas lá E mais recentemente Em 2011 Você lançou esse aqui O Tempo em Nós É, é um CD de 12 canções Todas inéditas Com exceção de uma Uma regravação de Alceu Valença Onde a temática É exatamente o tempo Os efeitos do tempo na gente O que o tempo Traz para você De benefício Ou não Você lembrar De uma situação Que você viveu Há 10 anos atrás Se você estivesse De frente para ela hoje Como é que você reagiria Se é que você agiu certo E tal Não é para o cara Se suicidasse Pô, errei E tal Não é isso Mas é para ele refletir Nos efeitos Que o tempo Traz para ele Nos diversos pontos de vista Meu querido Estamos encerrando Mais um bloco O papo quando é bom É rapidíssimo aqui E você preparou Para a gente Colo Colo Que é a canção inédita Do Sala de Estar Que tocou no rádio Ah, que maravilha Vamos ouvir Deita no meu colo Morena Veja a lua posar Veja os braços do mundo Meu canto cantar Eu juro Eu juro que juro Que rezo Que o pássaro voa Que o sol ilumina A trilha da água Que corre a hora E o tempo do dia A noite que chega O som no segredo O conto divino A palavra falada Que sopra no ar O marco que atraca No cais No mar que te beira A liberdade Que ilumina O seio da terra Na esperança Que nasce Na saudade Bonita Do eterno Menino Que toa Esse canto Que eu quero agora Pra você cantar Serenamente Madrugada Caiu Orvalhando Pra nós Outro tempo Deitar no meu colo Morena E vejo outra vez Tua lua Pousa Deitar no meu colo Morena E vejo outra vez Tua lua Pousa Pousa Deitar no meu colo Morena Tua lua Aperto Pousa 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 A CIDADE NO BRASIL